Fala galera, beleza? E hoje vou começando mais esse vídeo aqui pra vocês como fazer um canal no YouTube Você quer saber? Então vai se inscrevendo aí nesse canal aí, já aperta aquele joinha aí bacana aí pra nós poder curtir todo o vídeo completo Assiste aí o vídeo, beleza galera? E olha só, vai ser um tutorial passo a passo como fazer esse canal Se você já tem conta, você vai saber agora como fazer essa conta e criar um canal pra você postar seus vídeos, suas imagens Tudo que você quiser postar no seu canal, beleza? Então é nóis, vamos continuar esse vídeo, assiste até o final hein Prontinho galera, voltando aqui pro vídeo e olha só galera, eu particularmente tenho esse vídeo aqui pra você poder mostrar esse vídeo Tá, vamos começar agora Primeiro você vem aqui no YouTube E vai me desculpando pelos anúncios aí, os vídeos que vão abrindo aí, porque Se a conhecimento vem abrindo os vídeos e tudo Vou mostrar pra vocês Quando eu abro o canal, quando eu abro o YouTube, olha só Aí aparece esse vídeo, ó Hoje começa o Pix no Pix no PixBate E aqui você... Aí pra você poder gravar bacana Você tem que deixar ele no local assim, ó Em Aros, porque pode atrapalhar seu vídeo Quando você for gravar assim que nem eu Tá, vamos lá Vou rapidinho ali na bolinha Bolinha esquerda aqui, ó Aí você vem aqui, ó E nesse local aqui, ó Como eu já tenho agora, ó Um canal E vai aparecer pra você uma opção Ó, eu vou clicar aqui, ó Bem aqui Vai aparecer pra você uma opção criar canal Aí você aperta nessa opção Aí você vai entrar direto já nele, ó Pronto, entrou direto Você vem aqui nessa foto Aqui como eu já coloquei da gorinha Uma foto em minha Cara de palhaço Então eu já tenho um canal criado Aí eu vou aqui em meu canal Olha só No meu canal Aí você quer enviar um vídeo Pra seu canal É só colocar aqui, ó Criar Aí enviar um vídeo É, ó Vou enviar um vídeo aqui meu, olha só Tem vários Vou enviar... Deixa eu ver qual vídeo que eu vou enviar Esse aqui, por exemplo Pronto, ó Tem um vídeo já pra eu poder Colocar lá, ó Aí você vem aqui, ó Em criar título Vou criar aqui, ó Jogando Gelo Em você Só que você não coloca o título Em minúsculo Coloca sempre em maiúsculo Jogando gelo Em você Pronto Adiciona a descrição E você adiciona O que você quiser Fala, galera Beleza Ajude O canal Com sua Inscrição Pronto Só isso Já basta Se você quiser colocar mais Você pode colocar Público Pronto Aí você vai aqui, ó Se você quiser colocar seu canal Você coloca Aí adicionar Prelists Aí você adiciona Onde você quiser Se você tiver Próximo Enviar vídeo Peraí Você tem que ir aqui Selecionar uma opção Não é conteúdo Para crianças Isso Quer dizer que você pode Tanto crianças Assistir Tanto homens Adultos Assistirem Restrizer Sua Seu vídeo Não 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 Já tá até Já tá até Selecionado Então Enviar Pronto Aí você vai enviar Agora Seu vídeo Esperar um momento Que é pra poder Ele Carregar Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai Peraí É galera Não foi Infelizmente Não foi Espere só um momento Posso gravar Pelo menos Tô gravando aqui Então pronto galera Voltei Eu estava atendendo Ali a minha família Eu vou Parar o vídeo Agora Pra vocês poderem Começar O seu vídeo Tá bom A forte abraço Vai na descrição Que tem os canais Bacana Pra você poder Seguir Segue lá galera Ajude aí meus amigos A crescer Com o seu canal Eles querem muito Mostrar sua vida Expor sua vida E querem muito Se aproximar De vocês O mundo inteiro Tá Eles tão assim Que nem vocês Falou E fui Beleza Tchau Tchau